Quando queres manipular a vida, a natureza e a tua beleza, tu és o primeiro a ser manipulado. Quando queres manipular a vida, a beleza e a natureza, tu és o primeiro a ser manipulado. Não queiras mover a vida conforme as tuas conveniências. Não queiras ser aquilo que você não é. Não queiras manipular o outro por tua maldade, por tua perversidade, por teu bem-querer. Porque tudo antes é movido por Deus nosso Senhor e por tua luz. E não por tua gravidade, de tua maldade, por tua insanidade, por tua torice de querer fazer as coisas do seu jeito. Aum Manipindê-ru 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 Se cumpre sempre a justiça divina e nunca a justiça das mazeras humanas Pela última instância se cumpre a justiça divina e nunca as mazeras das coisas humanas O sofrimento é uma criação dos humanos Que na maioria das vezes se cria quando a gente fofoca e julga a vida dos outros Almanipindê-ro 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 O amor está no ar a saber tratar e curar Agradeço a Lorde Buda Agradeço aos monges encarnados e desencarnados budistas Que fazem a minha guia e proteção E por este dia eu tenho agradecido por estar E escolher a roupa de Buda Para poder estar comigo Nessas forças e nessas energias Muito obrigado Lorde Maior Ednilson Lourenço de Moraes Muito obrigado